Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos então ao nosso Alô Portugal. E já vão perceber porquê que eu tenho hoje este chapéu. Porque hoje vamos ter aqui uma dupla, neste caso, luso-brasileiro. E já vão perceber porquê. Porque é de facto o Marcelo e o Alex que cantam música sertaneja. Aquela música bem típica do Brasil, mas que ao mesmo tempo é cantada por um português e também por um brasileiro. Cada um já teve o seu projeto individual, o seu projeto a solo. E obviamente com algum sucesso também no nosso país. Já atuaram à Lei Fronteiras, mas o principal e o objetivo que hoje estão aqui no nosso Alô Portugal é para dar a conhecer a dupla Marcelo e Alex, música sertaneja. Vamos então à música. Vamos a isto. Música. A vida é dura só para quem é modo, mas quem tem coragem e fé não se encolhe. Acreditar e nunca desistir. Solta a música e canta a forma para todo o mundo te ouvir. Se vem com a vida, 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 estou sorrindo, estou dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. Se vem com a vida, se vem com a vida, se vem com a vida, estou sorrindo, estou dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. Se vem com a vida, 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 estou sorrindo, estou dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. A vida é dura só para quem é modo, mas quem tem coragem e fé não se encolhe. Acreditar e nunca desistir. Solta a música e canta a forma para todo o mundo te ouvir. A vida é dura só para quem é modo, mas quem tem coragem e fé não se encolhe. Acreditar e nunca desistir. Solta a música e canta a forma para todo o mundo te ouvir. Se vem com a vida, 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 estou sorrindo, estou dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. Se vem com a vida, 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 estou sorrindo, estou dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. Dê bem com a vida. E agora com esse projeto novo, Marcelo Alex. Exatamente, o Marcelo já esteve connosco há alguns tempos aqui no Alô Portugal com o projeto a solo, sempre com essa tendência desta música animada e romântica também. E o Alex já foi nosso convidado também no Alô Portugal, sobretudo a acompanhar as hortos artistas, mas também com a tua carreira. Exatamente. E é sempre engraçado, fala-lhe lá deste projeto, como é que surgiu esta ideia? Um uso ao brasileiro. Quero começar aqui o Marcelo. Fala Marcelo, como é que aconteceu? Este projeto, na verdade, não foi uma coisa assim feita por nossa cabeça, está vendo? Até porque, como já foi dito por você, nós tínhamos uma carreira solo, tanto eu como Marcelo Martini, como o Alex, como o Alexandre Faria. Eu brinco às vezes que em tempo de crise até o nome a gente tira um pedaço. Para diminuir um pouco. Mas isso foi, na verdade, uma emissora de rádio, que eu mandei, mandamos o CD do Marcelo Martini, no caso, o meu disco solo, para essa emissora de rádio. E eles não passavam a música devido a rádio só tocar a música 100% nacional de Portugal. E o dono da rádio pediu ao Alexandre, que é o Alex, para que ele fizesse, no caso, me gravasse uma música, uma canção, junto comigo, para que ele pudesse passar a música. Aí abriria uma sessão, no caso, para tocar a minha música no rádio. Mas não, não passava a música de expressão portuguesa também? Só música mesmo portuguesa? Só 100% em português. Qual é a rádio? É a rádio Botareo de Águeda, que é do doutor Lino Vinales, agora um abraço para ele. Portanto, e não passava a música nem... Não, o slogan da rádio é mesmo, música 100% em português. Portanto, nem com o sotaque do Brasil, lá passa a música. Portanto, e na altura... Mas tem que ser mesmo nacional. Tem que ser mesmo nacional. O português, enfim, o português do Brasil... O Brasil também é português, mas tem que ser um português nacional de Portugal. E então... E daí a ideia. Exato. O Alex junta-se ao Marcelo... Para fazer uma canção, para fazer uma música, para passar nessa rádio. Foi onde gravamos a música Amor de Violeiro. Gravamos essa canção e ele começou a passar a música na rádio. A rádio começou a passar e outras rádios começaram a pedir-nos a música também. Essa canção Amor de Violeiro. E a música começou a emplacar nas emissoras de rádio do Norte, principalmente, e as pessoas começaram a pedir um projeto novo, que é o projeto, no caso, a dupla, no caso, o Marcelo, cantando realmente com o português, que é o Alex. E aí, nessa necessidade, começamos a preparar, juntamos as ideias e começamos a escolher músicas e tudo, e fazer um trabalho assim, mesmo que às pressas... Mas à partida já sabiam, embora lá fazer este projeto sertanejo, vamos por aí, era esse o caminho, ou aconteceu por acaso? Foi mesmo por acaso. É, isto foi por acaso porque, como nós queríamos que o Marcelo tocasse na rádio Botareu, a condição que foi imposta foi o Marcelo toca-se cantar com o português. E então eu gravei com o Marcelo e começou a tocar. Entrou em destaque da programação... Mas podiam fazer uma dupla, por exemplo, romântica, de qualquer coisa... Ah, sim, sim, sim. Aliás, essa música Amor de Violeiro, digamos que é uma música mais pró-romântico. Aquilo foi mesmo uma música, digamos, para despachar, não é? Para ver se tocava ou não. Como tocou... Resultou? Resultou exatamente. Entrou no destaque da programação, como o Marcelo disse, começou a tocar em muitas rádios. E depois o pessoal começou a pedir discos, começou a pedir espetáculos. E deve ter oportunidade de ouvir este Amor de Violeiro aqui no nosso aluno. Ao ouvir, sim. Porque foi uma apresentação... Aliás, o ano passado eu gravei um DVD ao vivo em Barcelos e o Marcelo cantou dois ou três temas comigo, inclusive é o Amor de Violeiro, que não estava o projeto Marcelo e Alex ainda a funcionar, mas eu convidei-o, foi um convidado especial para fazer uma parceria comigo, tanto o Marcelo como esteve também o Elvio Santiago. Foi na altura que eu estive no Alô, foi com o Elvio. Exatamente. E foram os dois convidados especiais que eu tive na gravação de DVD. E o que é certo é que se virmos as imagens, são milhares e milhares de pessoas que estão ali a cantar e com os braços no ar, com o Amor de Violeiro. E nós temos essas imagens para partilhar, então daqui a pouco vamos poder partilhar com os nossos telas essas imagens do Amor de Violeiro, que foi um espetáculo em Barcelos. Sim, que apresentamos, como eu gravei o meu DVD ao vivo, convidei o Marcelo para cantar duas ou três músicas comigo, uma participação, já que essa música tocava tanto nas rádios, o pessoal já a conhecia, então eu convidei o Marcelo também para tocar essa música comigo. E foi um sucesso. E aí nasce esta dupla. Foi um sucesso. Que está a ser um sucesso, não é? Um grande sucesso. Com espetáculos. Está, está. Aliás, este projeto, digamos que o CD completo com 15 temas, nós temos isto no mercado há um mês, ou se calhar nem um mês. Já fizemos vários programas de televisão com este trabalho. o que não estávamos a contar, porque às vezes não é fácil conseguirmos entrar em programas de televisão e para mais um projeto novo ainda é mais difícil. Mas neste caso eu fiquei admirado, o Marcelo também, e toda a equipe ficou admirada, como é que abriram as portas desta forma ao projeto e como é que estamos a chegar tão bem ao público e a ser tão bem aceitos. A nível de espetáculos, já fizemos alguns espetáculos de apresentação, já fizemos espetáculos também, a sério mesmo, do princípio ao fim. E a casa cheia, ainda agora estivemos esta semana no Dia da Mulher, que era assim um recinto enorme cheio de mulheres. Onde? Foi uma loucura total. Foi em Barcelos. Barcelos. Também. Sim, senhoras mulheres minhotas ficam, rendem-se ao encanto da dupla Marcelo e Alex. Inclusive temos no nosso Facebook, oficial da dupla, porque agora nós temos aí vários Facebooks montados por clube de fãs, que está sendo para nós uma grande surpresa. É uma grande surpresa. Nós vamos ao Facebook e já existe. Nós temos um Facebook, na verdade Alex, oficial da dupla. E lá nós colocamos as fotos dos concertos que a gente tem feito, inclusive desses concertos agora, desse fim de semana que passou o Dia da Mulher. Tem lá muitas fotografias. Então temos que adicionar aqui a dupla Marcelo e Alex no Facebook. Vamos lá. Gosta isto. Marcelo e Alex. Gosto, 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 mas sem dúvida.